Apresados clientes, alunos e seguidores aí do nosso canal, sou Wilson Batista e venho mostrar para vocês como fazer a instalação, a ligação desse interruptor aqui ó, com quatro terminais ó, e tem uma luminosidade aqui ó, muito legal, quando você aciona o interruptor ele acende uma luzinha aqui, tá, ou seja, acende um LED, bem legal, tá, então são quatro terminais, a pedido dos nossos clientes, tá, que isso aqui vende na livraria esquema fácil, esses interruptores aqui eles utilizam bastante para fazer os kits, entre outros então vale a pena, vou mostrar para vocês como fazer a ligação, muito simples, tá, rápido e prático, tá, vamos lá, e lembrando, essa caixinha é excelente para guardar componentes e é uma caixinha organizadora, a gente usa bastante, a nossa bancada a gente utiliza bastante aqui na livraria esquema fácil, nosso parceiro comercial, é muito interessante, é bom vocês terem, na esquema fácil também tem para venda, tá bom, o site da esquema fácil vai estar na descrição do vídeo, o telefone também que é ddd11971344037 que é o WhatsApp deles, tá bom, vamos deixar aqui de lado o nosso interruptor aqui, vamos trabalhar em cima desse interruptor, aqui eu vou utilizar aqui um cabo de força, tá, um cabo de força para a gente alimentar e depois vamos tirar uma prova real com esse lâmpada aqui, com esse teste aqui, tá, vamos lá, ó, vocês podem observar que esses dois terminais aqui estão mais próximos e tem um barramento aqui de proteção, isso é a identificação dele, ou seja, aqui nós vamos alimentar e aqui você distribui o seu circuito, tá, então a gente vai colocar um fase e um neutro aqui e aqui é a distribuição, um retorno e outro acenamento, tá bom, vamos lá, então aqui aqui com o nosso cabo de força, vamos alimentar o nosso interruptor, lembrando que os que estão mais juntinho aqui, a grosso modo falando, ó, fácil, mais juntinho e ainda tem um plástico aqui no meio, pegando aqui, ó, como eu não vou soldar, em nosso canal aí tem uns vídeos que nós fazemos de solda, você coloca a solda aqui e depois corta um pouquinho esse cabinho, mas não vamos soldar porque isso aqui é só para teste e é para um cliente, então vamos fazer esse vídeo para um cliente nosso, vou puxar ele aqui, ó, perfeito, vamos verificar se não tem nada, um encostado no outro para evitar curto, né, vou virar aqui para a câmera, verifico de novo, se não tem um curto, vou segurar ele aqui, lembrando que sempre que você for fazer isso, você faça, é desligado a energia, desenergizado, tá, então a gente vai energizar agora, eu estou usando a bancada, o certo é você soldar, não deixar solto que nem eu estou fazendo aqui, porém que é só para teste, só para teste, então eu vou deixar assim, vamos energizar aqui, já ligou porque eu tinha deixado ligado, ó, vamos desligar, vamos ligar, vamos desligar e eu também vou retirar o cabo de força da tomada, tirei o cabo de força, vamos ligar para verificar se não tem nada, não, desligado, sempre fazer esses testes, nunca trabalhar energizado, claro que tem certas situações que você tem que trabalhar, ou seja, mas aí você utiliza os alicates, todas as ferramentas disponíveis, tá, vamos fazer a prova real para verificar se está funcionando, vou deixar nessa posição aqui, aqui nós temos uma lâmpada, tá, um soquete aqui, vamos ligar aqui o retorno da lâmpada, deixa eu trazer mais para cá, retorno da lâmpada aqui, lembrando que o ideal é fazer e soldar aqui, colocou o cabo, colocou o fio, a gente solda, mesmo desligado, sempre evite de encostar um fio no outro, por quê? Porque você vai criando essa, você sempre vai fazer isso, você não perde o costume, entendeu? Porque às vezes desligado, a gente corta o fio junto, a gente vai passando aqui para encostar um no outro, então é evitar, mesmo desligado, não faça isso, porque aí você vai tendo um costume, como eu já mencionei, voltando a dizer para vocês, o legal é soldar, né, porque é perigoso ter um curtinho aqui, ó, alimentação embaixo, retorno da lâmpada e o outro fio aqui também, tá, então retorninho e o neutro, vamos segurar ele aqui, vocês vão verificar que ele vai acender, deixa eu verificar se não tem nada encostado, para evitar curto ou algo parecido, vamos energizar, tá desligado, vamos energizar, aqui, opa, peraí, deixa eu conectar direitinho aqui, aqui, tá soltando aqui, ó, esse é o perigo, ó, deixa eu apertar aqui, direitinho, sempre com muito cuidado, ó, porque não tá soldado, ó, aceso, nossa prova real que funciona, agora, vamos desligar, desliga o ledzinho, vamos ligar, liga o ledzinho, tá, perfeito, eu vou desligar aqui, eu vou tirar da tomada, mostrar para vocês, aqui a ligação de novamente, mais juntos, a grosso modo falando, para você que quer fazer o seu projetinho, aproveitar essa quarentena, mais próximo aqui, com barramento, aqui, ó, onde você energiza, depois aqui você faz, envia para o seu circuito, o retorno e o neutro, tá bom? Agora vou mostrar para vocês, alguns projetinhos que a gente elaborou e utiliza bastante esse interruptor, tá, informar para vocês que eu já desliguei, está desenergizado aqui e vamos desligar. Aqui, esse aparelhinho é um carregador para celular, você usa no Android, OS, qualquer celular, celular, tendo um cabinho, você conecta aqui, e alimenta, você carrega várias de uma única só vez, tá? Tem as conexões, tudo bem aqui, e normalmente vem, normalmente não, esse que eu ganhei de presente de um amigo meu, ele vem direto, ele não... Não tem esse interruptor, tá? Ele não tem esse interruptor, e o que nós fizemos? Colocamos, colocamos uma caixinha, que também na esquema fácil tem para venda, e a gente utiliza para projetinho, ó, colocamos uma caixinha, e colocamos um interruptorzinho, da mesma ligação fizemos aqui, para alimentar aqui o carregador. Vamos ligar, ó, vamos virar aqui esse telefone aqui, ó, virar esse telefone, ó, agora vamos fazer, deixa eu desligar, vamos ligar aqui, ó, você pode ver que iluminou, acionou o carregador, Tá funcionando, tá? Muito legal você utilizar esse interruptor aqui. E aceso indicando que está energizado. Ligado, apagado, não está energizado. E esse é o nosso testador de LED, fizemos aproximadamente seis anos atrás, tá? Que é, desenvolvemos, eu e o nosso amigo Burgos, desenvolvemos, porque os técnicos estavam com muita deficiência, que não tinha testador de LED na época, nós desenvolvemos, também com a ajuda do engenheiro Roberto Carlos Carneiro, que tinha a eletrônica dele, RC Eletrônica, disponibilizou diversas TVs, que naquela época começou a aparecer TV com defeito, no barramento de LED, e eles testavam apenas com multímetro, um por um, esse tipo de coisa, e desenvolvemos esse aparelhinho bem completo, e bem atual até hoje, por quê? Porque ele tem a diminuição aqui, da alimentação dos LED, é muito interessante. Se vocês quiserem saber mais desse equipamento, tem aí no canal o nosso vídeo sobre esse, e hoje nós temos os mais recentes. E também agradecer que esse projeto, há seis anos atrás, nosso cliente, que sempre pedia uma ferramenta para fazer o teste LED, que é o Valdir Garcia, um ótimo cliente nosso, e estava presente quando a gente desenvolveu esse testador. Desenvolveu há seis, aproximadamente seis anos atrás. E postamos o vídeo, ele foi o primeiro que adquiriu o nosso testador, sempre ajudando a gente, sempre colaborando com o nosso trabalho. Então, aqui ó, olha o interruptor dele, mesmo, mesma ligação, igual assim, está energizado, então a gente usa. Sempre é bom, que nem aquele teste que mostrou para vocês, a ligação, só para vocês terem uma noção, o legal é já, é ir soldando, a gente ia soldar, fazer um vídeo aqui, mas só que ia ficar muito longo o vídeo. Então, fica essa dica aí para vocês, sobre o interruptor de quatro terminais. Mais informações em nossos canais, Clube do Tec Brasil, nosso parceiro comercial Livraria Esquema Fácil, e também, os nossos mídias sociais, no Facebook, nossas páginas no WhatsApp, página no Facebook, acesso ao WhatsApp, Telegram, conheça o nosso grupo. Mais informação, www.esquemafácil.com.br, e o telefone para contato, DDD 11 97134 4037. Até o próximo vídeo, pessoal.